O mundo de platinadores, ele é bem complexo, então é assim, existe o completacionista, que é o cara que faz 100% de tudo. Que é diferente, porque às vezes você faz 100% e não pega platina. Não pega platina. Aí tem o cara, que geralmente é essa galera que tem mil, duas mil platina, é o cara que tem o catálogo inteiro da Ratalaika lá. Que Ratalaika? A Ratalaika é uma empresa de jogos de platina de 30 minutos. E tem uma no Xbox chamada Chitilon. Cara, Chitilon, você faz 1000G em alguns jogos em dois minutos. E tem umas que você faz 5000G, não tem? Tem, eles lançam update e acrescentam mais 1000G, de graça. Garapa é isso, tá? É platina mole. E aí tem outra coisa também, nesse mundo de platina, a galera que tem mil, duas mil. O cara, ele platina 5 jogos, só que é o mesmo. Ele platina a versão americana, de 5 minutos, depois ele vai a platina. A versão europeia. Aí tem outra galera que é mais purista, que acha isso zoado. Não tem o garapa, não tem o garapa aqui na minha conta não e tal. Então assim, é bem repartido, né? Eu acho que é um meio que tá vindo, inclusive a própria indústria tá entendendo isso, tá? Muita desenvolvedora hoje já lança o jogo pensando que o cara vai comprar pra fazer a platina 1G. É um mercado isso. E eu gosto disso, sabia? Porque se...